Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Olha só que linda que é essa peça. É uma camiseta de malha, veste muito bem, vocês vão amar e facinho de fazer. É dois toques. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, vamos fazer a nossa camisa Mangagran Joaninha. Joaninha, por quê? Porque ela vai com um molde, ela vai um bolsinho, gente, pra você tá sublimando, pra você tá pintando assim, tá? Com a carinha de uma joaninha, mas não necessariamente você precisa fazer, né? Ela desta forma, mas fica bonitinho também, tá? A gente não vai fazer com a carinha da joaninha. Eu fiz aqui pintado, né? Pra vocês verem como que fica, né? Usei tinta de tecido, então fiz aqui pintado o bolsinho pra vocês verem como que fica. Mas não há necessidade de você fazer, caso você não tenha como sublimar, como pintar, você pode fazer a camisa normal, né? Como a gente fez, como a gente mostrou no início do vídeo, né? Essa aqui. E a gente vai fazer, essa aqui a gente fez sem bolso nenhum, né? Camiseta de malha, fresquinha, né? Sem bolso nenhum. Essa aqui também a gente fez sem bolso nenhum. Sempre usando bastante cores, sempre usando estampas divertidas, né? E essa aqui a gente vai fazer com um bolsinho, mas não é da joaninha, tá? Vai no PDF de vocês, vai também esse rostinho da joaninha. Aqui ela tá amarela porque eu não imprimi com tinta sublimática, né? E a minha impressora sublimática tá com problema ali. Então, mas é vermelho, tá? Então, vai esse rostinho pra vocês lá, esse bolsinho pra vocês tá colocando na peça de vocês. Aqui eu pintei, né? Eu até ia fazer, mas acabei, não vou fazer o vídeo com ela pintada, não. Vou fazer ela assim, pra minha Sofia, né? Ficar, modelar aí pra vocês, tá bom? Então, vamos, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos moldes, né? E um pedaço de filete. Você pode tá usando ribana, né? Ou o próprio tecido. Porque a gente não precisa de elasticidade aqui. Nem nas mangas, nem na barriga, tá? O corte, ele já é justinho, tá bom? Então, vamos aos moldes, tá? Frente, uma vez dobrado. Costa, uma vez dobrado. Manga, duas vezes, tá? Lembrando que as nossas mangas tem frente e costa. Cuidado com a manga raglan. Manga raglan, você tem que cuidar muito. Todas as mangas da nossa modelagem, você tem que cuidar com frente e costa. Se não, a modelagem não casa. Mas a manga raglan, se você errar, não tem como você arrumar. Você tem que desmanchar e refazer. Frente e costa. Cuidado, porque aqui faz parte do pescoço, né? Aí não vai casar, tá bom? E um pedaço de filete, assim, pra gente tá colocando, né? Na nossa barriga. Já que a nossa manga, a gente só vai fazer a bainha, tá bom? E o nosso bolsinho, né? Eu cortei aqui o bolsinho. Usei como molde o nosso bolsinho que vem no nosso PDF, né? E... Mas você pode pintar assim também, tá? Aqui eu usei o mesmo tecido que a gente vai usar na nossa peça. Gente, vamos fazer colorido. Vamos caprichar nas cores. Olha pra uma peça pet como se você fosse olhar pra uma peça de bebê humano. De uma roupa de bebê humano, tá? Vamos fazer colorido. Vamos olhar, vamos abusar com as estampas, com as cores, para ficar bonito, pra você conseguir vender. Porque se você faz as peças, por mais que o molde seja show de bola, por mais que você seja uma costureira ótima, teu acabamento esteja impecável. Se você usou a cor errada, vai ser difícil você vender, tá? Também capricha nas fotos, tá? Faz um cenáriozinho, usa o que você tem em casa, mas capricha nas fotos para você conseguir vender tuas peças. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa peça? Bora lá, então. Essa peça você pode fazer 100% na reta ou 100% na over, tá? Você consegue fazer na overlock tranquilo, tá bom? Então, a gente vai tá fazendo ela aqui e na over, né? Dando acabamento na over. Mas você pode fazer 100% na reta. Se você tiver uma zigue-zague, melhor ainda. Ao invés de usar a over, você faz o acabamento na zigue-zague, né? Caso você não tenha overlock. Lógico que na overlock o acabamento fica melhor. Bora fazer a nossa peça, então. Bora fazer a nossa peça, então. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é a bainha das mangas, tá? Bora lá. É rápido. Do estoque a gente faz essa peça. Vamos fazer a bainha das mangas. Pra você não se perder nas mangas, a parte mais cavada é a frente, tá? Então, vamos lá. Fazemos a bainha das mangas. Dobramos aqui e passamos uma costura aqui pra fazer a bainha. Vamos lá. Essa peça foi pedida pela Luciane Salete, tá? Lá dos nossos grupos. As nossas modelagens têm saído bastante. Com o pedido dos nossos grupos online. Feita a bainha aqui, a gente vai pegar as costas. Vamos pegar as nossas costas. Aqui tá as nossas costas. Vamos pegar o nosso bolsinho. Vamos fazer a bainha aqui do nosso bolsinho, tá? Aqui, tá? Fazer uma costurinha aqui. Mesma coisa do outro lado aqui. Feita a bainha dos nossos bolsinhos, do nosso bolsinho, vamos pregar ele aqui, ok? Então, aqui a gente dobra pra dentro. Aqui, a gente dá uma dobrinha aqui. Mesma coisa aqui. Se você for fazer na overlock, esse bolsinho você não vai conseguir fazer lá na overlock, tá? 100% na overlock, só se você fizer sem o bolsinho. Pregados os bolsinhos aqui, vamos pegar as nossas mangas. Lembrando, parte mais cavada, frente. Então, menos cavada, costas. Pregado as nossas mangas aqui. A outra manga. Mais cavada, frente, menos cavada, costas. Então, essa modelagem, quem pediu foi a Luciane Saleri, tá? Ficou assim. Vamos pegar a nossa frente. E aqui, a gente vai pegar a outra parte da frente. Aqui. Aqui. A cava. A cava aqui. A cava da manga aqui. Tá? A gente vai pegar aqui. Direito com direito, avesso com avesso. A gente tá usando malha, tá? Malha 100% algodão. Bem fininha, bem gostosa. Agora, pro verão, tá? Ficou assim, gente, ó. Manga, costa, manga, frente. A gente vai até no overlock, passar o overlock aqui nas mangas. Aqui onde a gente passou a reta. Caso você não tenha overlock, passa o zigue-zague. Caso não tenha zigue-zague, deixa assim mesmo, tá? Então, eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Ficou assim, passado o overlock, a gente vai passar o bies agora no decote, tá? Você pode tá usando ribana. Caso você queira que esse decote fique mais pequeno, você pode usar ribana, tá? Elástica, né? Ribana. O decote aqui dessa peça, ele é menor do que as outras, tá? Ele já é num tamanho correto, um tamanho bom, tá? Pro tamanho do cachorro. Mas, é, fica a gosto do cliente, né? Tem cliente que gosta que fique mais, mais livre, né? O pescoço do bebê. Eu vou usar a malha mesmo, tá? Porque eu acho bonitinho e ela também tem uma certa elasticidade. E, como eu não quero que fique muito apertado, pra mim é a Sofia, eu vou usar a malha mesmo, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Dobra no meio, abraçando desde daqui, tá? Desde daqui, abraça. Ok? Bora lá. E vai dobrando e abraçando a peça. É uma peça super fácil de fazer. Não tem segredo. Rapidinho, você faz uma produção enorme, tá? Super linda também. Caso você queira adquirir essa modelagem, está lá no nosso site, tá? Todos os vídeos que estão aqui no canal. A modelagem já está disponível lá no nosso site. A venda lá no nosso site. Tá? É www.alimaniapetmolde.com.br Você pode ir lá e conferir. E tem o cupom de desconto aqui, tá? Dá uma olhada aqui na descrição do canal. Tem aqui o link do site e tem o cupom de desconto, que você compra com um desconto especial. Tá bom, gente? Então, tudo e qualquer modelagem que está aqui no canal, já está disponível lá no nosso site. Grade completa, impressão fácil. A vontade. Se você quiser entrar nos nossos grupos online, fique à vontade para deixar o comentário ali. Então, gente, aqui foi colocado o viés. Olha que bonitinho que ficou. Agora, a gente vai pregar a manga, a outra manga, aqui na frente, tá? Bies com bies aqui. Colocamos aqui. E seguimos aqui a manga e a parte da frente aqui, a curvatura certinha, tá? Até aqui. Assim. Vamos na over. Dá acabamento aqui. Caso você não tenha over, você já sabe. Corta o excesso aqui, passa uma zigue-zague. Não tem zigue-zague, corta o excesso e tá ótimo, tá pronto. Você pode também fazer a costura francesa, tá bom? Eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou e pra gente fechar o lado, ok? Está assim. Agora, vamos pegar aqui a nossa manga. Manga, costura com costura e vamos com o nosso lado até aqui embaixo, passando uma costura, ok? Bora lá. Aqui. Obrigado. Vamos pra over de novo, tá, gente? Mas, como eu disse, você não tem over, não se estressa, não precisa, né? Passa zigue-zague. Não tem zigue-zague, não precisa se estressar. Corta a rebarba aqui, deixa assim mesmo ou faz uma costura francesa, ok? Já volto pra mostrar pra vocês. Passado a over aqui, vamos pegar o nosso filete de volta e vamos passar o filete aqui na barriga, ok? Vamos passar o filete aqui, tá? Fechamos esse lado, agora vamos começar daqui, passando o filete ao redor, ok? Bora lá. De novo, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vamos abraçar a nossa peça aqui, ok? Bora lá. Você quer entrar nos nossos grupos, fazer parte de uma grande família, né? Aprender brincando, né? Se divertindo. E os nossos grupos online é assim. É uma família, um ajuda a outro, é uma benção. Então, você quer entrar nos nossos grupos online, você me manda mensagem aí, coloca aí nos comentários. Ou me manda um e-mail, ou me chama no WhatsApp, que eu explico como que funciona. Nossos grupos no WhatsApp, ele não é grátis, tá? Ele é, são... A gente só tem grupo pago no WhatsApp, ok? É, são grupos pagos, por quê? Porque os nossos grupos de WhatsApp não é só grupo de ajuda, não. Eles são grupos onde eu disponibilizo modelagem lá, né? Todo mês tem o Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, onde eu disponibilizo duas modelagens mensais, modelagens convencionais. Essa modelagem, por exemplo, é uma modelagem que cabe para o grupo online Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Então, aqui a gente pega o bolsinho junto, tá, gente? Ó, a gente pega o bolsinho junto, tá? E temos o grupo temático, onde eu disponibilizo uma modelagem mensal de moldes temático, né? Como já fala o nome. Fantasias, modelagens de profissão. São grupos maravilhosos. A gente dá dica de sublimação, dica de bordado, né? A gente dá várias dicas lá. É uma maravilha. Tenho certeza que você vai amar. Você que está começando. No mundo pet agora, vale muito a pena, tá? Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. É 35 reais pra entrar, que equivale a parcela do primeiro mês. E os próximos meses, 25 reais. E o temático é 35 reais pra entrar. Equivale a parcela do primeiro mês. E os próximos meses, 15 reais. Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. É duas modelagens mensais. E temático é uma modelagem mensal. Podendo ter modelagens mimo, né? Que é os mimos presentes que eu dou lá no grupo. Então, aqui a gente passou o viés na cintura. Agora, a gente vai fechar o outro lado para terminar a nossa peça, né? Então, aqui, manga, costura da manga aqui com costura da manga aqui. E viés com viés aqui embaixo. E a gente vai passar uma costura aqui, de fora a forma. Ok? Bora lá, então. Também tem os nossos pacotes, nossos cursos na plataforma, na Hotmart, né? Que é uma benção. Tem vários cursos lá. Temos três edições. Temos três edições. E o grupo no Facebook, só de alunas. Maravilhoso. Também tem o link tudo aqui embaixo. Então, aqui, a gente fechou aqui. Agora, eu vou na overlock, para dar acabamento aqui. Caso você não tenha overlock, zig-zag, ou costura francesa, ou corta o excesso e os fios, e deixa assim mesmo, tá? Eu vou na overlock e já volto para mostrar para vocês a nossa peça pronta. Só um minutinho. Passamos a overlock aqui. Vamos virar a nossa peça. Olha só, gente, que lindinha que ficou essa peça. Olha só. E rapidinho, né, gente? Dois toques, fizemos a peça. Conversando, né? Então, é isso, gente. Olha só. Tem essas aqui, que eu mostrei para vocês, já. Que lindas que ficou essas peças. Rapidinho, você faz uma produção enorme com essas peças. E vende muito, tá, gente? São peças que vendem demais, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês tem mais meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora caprichar nas roupinhas pet, tá bom, gente? Tenho certeza que se vocês fizerem essa peça, vocês vão vender muito. Espero que você tenha gostado, Lu. Gente, precisando de modelagem pet, vai no site da Animania Pet Molde. Lá você vai encontrar tudo e qualquer modelagem de roupas, camas, bolsas, sapatos, tudo. Pensou em modelagem pet? Pensou em Animania Pet? Não esquece. Dá uma passadinha lá no nosso site. Aproveita as promoções. Aproveita os lançamentos. Tem cupom aqui, tá, gente? Tem cupom aqui na descrição do canal. Pra você comprar com desconto. Tá bom, gente? Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.